Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem maravilhosa de caravana, vamos já arrancar, que isto hoje, estamos em casa, já vão perceber porquê. Uma página de Instagram que espereis-te todos os dias. Neste momento, uma que eu estou a criar, já te falo disso. Ai, não podes contar já. Começamos logo assim, está bem? Toma, toma. O cheiro da tua infância? Frango assado, porque os meus avós tinham uma churrasqueira de frango assado, então frango assado para mim é casa. E o cheiro do pinhal. E ainda gostas de frango assado? Sim, é a única, eu deixei de comer carne há alguns anos, desde 2018. Para quem tem os avós com as churrasqueiras? Não podia, eu deserdava-me. Não dava, deserdava-me. Frango continua e abre assim umas exceções para outro tipo de carne, de vez em quando. Mas sim, frango sim. E frango assado para mim é a voz. E era o que? Pinheiro? Estavas a dizer? O pinhal. O cheiro do pinhal. De muitos piqueniques que nós fazíamos no pinhal. E então esse cheiro para mim é um cheiro assim. Era com os teus pais, com as teus avós? Com a família. Com a família. Juntávamos sempre muita gente e fazíamos praia de manhã. E depois pinhal. Quando era miúda fazíamos muitas viagens de carro dentro de Portugal com os meus pais, com a família toda. Aquela coisa de ficar horas a dormir à cesta no pinhal. Tens irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Que giro. Um dia... Não, não é esta. Qual é que é? Vim de férias e ainda estou... Ah, então estamos as duas porque eu estou também assim... Espera. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, esquecer coisas que correram mal, avançar? Bom, se fosse há uns anos atrás, eu diria-te que era para o aeroporto e ia para algum lado. Apanhava um avião para qualquer lado. Depois percebi que muitas vezes isso era uma fuga. Então agora, felizmente, consegui realizar o sonho de ir para qualquer lado, ter uma casa sobre rodas. Então criei a minha própria caravana. Então esse é um dos sítios onde eu me sinto mais segura, mais livre. É para aí que eu vou. Se só tiver cinco minutos e tiver a ter um ataque de pânico ou de fúria, atravesso a estrada e vou até à praia e respiro um bocadinho. Porque precisas muito de natureza. Sim. Precisas muito desse... Preciso muito. Desses piqueniques no pinhal. Um dia para onde não querias voltar. Mortes são sempre complicadas, não é? Aquele momento que recebes um telefonema e que alguém nos diz que aquela pessoa morreu. Há aí um hiato de tempo que eu não sei se o tempo desacelera ou se acelera ali qualquer coisa que acontece naqueles segundos, minutos a seguir, que é um processo muito complicado. Portanto, eu diria que... Já tiveste muitas dessas telefonemas. Cada vez mais, não é? Porque vamos ficando cada vez mais velhos e as pessoas à nossa volta vão-nos morrendo. Familiares, amigos, amigos de amigos, familiares de amigos. E isso também nos dá uma noção de temporal, não é? Um bom barómetro para nós começarmos a medir. Porque não pensavas nisso até, não é? Quando és nova não pensas muito, achas que és eterno. Não, o meu pai, ele fazia autópsias, médico-legista. E ele dizia, cada vez que autópsiava alguém, dizia, ah pá, morreu um tipo... Fogo, isso é uma profissão do coração. Deu um humor ótimo que ele tem. E ele dizia assim, pá pá, morreu um flantal, autopsiei um assim, assado. E eu lembro-me de ser miúda e a minha irmã e perguntarmos, damos que idade é que tinha. E ele dizia, ah, era novo, 40, 50. E para nós, velho. Velho. E agora, 50, 60. 60 e tal, a idade dos meus pais. Super novos. Sim, sim. É mesmo uma questão de perspetiva, não é? Palavra preferida. Olha, eu gosto muito da palavra espreguiçadeira. Eu acho que estavas à espera de uma coisa mais profunda. Não, eu adoro todas. Partilha. Mas eu tenho uma palavra preferida em cada língua. Gosto muito da palavra espreguiçadeira porque é uma palavra impossível de dizer para os estrangeiros. Façam esse teste para os meus amigos estrangeiros. Espreguiçadeira. É muito divertido. Depois, em inglês, tenho uma que é o semelalê. E aquela do, que eu não sei dizer, desfibrilhador. Sabe? Desfibrilhador. Desfibrilhador. Fogo. Essa aí nem em português, quando fazes um estrangeiro aqui. Há umas também em português que eu não consigo. Fogo eu não consigo. Fibra, não é? Desfibrilhador. Pronto. Obrigada, alguém nos ajude. Desfibrilhador. Eu tenho duas palavras que eu confundo, mas isto é da minha dislexia, que é, diz-me tu, quando fazes um... Estás a dizer à pior pessoa, que eu acho que nem sei se espera. Não, desfilexica, mas deve ser. Não, mas tu vais saber. Diz. Espinafres passados. O que é isto? Para acompanhar. É um acompanhamento. Como assim? Ah, aquela coisinha mole com fogo. Esparregado. Muito bem. E quando uma bailarina abre as pernas... Esparregata. Pronto. São duas palavras que eu confundo. Mas não é esparregata. Eu digo esparregata, mas é esparregada, não é? Não, eu acho que é... Espera aí. Não é esparregada. 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 Isto é correto ao bem. Espera. Eu acho que o esparregata... Eu acho que não é com R. É esparregata. 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 Espera aí, vou procurar. Pronto. São duas palavras. Esparregata, não é? E não peço um acompanhamento esparregata. Como com um hambúrguer. Não. Sim. Nem digo que aquele bailarino fez um esparregada. Esparregada. Espera aí que está mesmo mal. Dizer essa palavra, eu empanco. Esparregada existe, mas não é esta. Ainda há outra, ainda há outra coisa. Ainda é esparregada. Esparregada. Impressionante. Que causa esparregada. Olha, estou esparregada com este episódio. Ah, esparregada. Ah. Mais uma. Só mais uma fácil para juntar aqui. Boa. Estou esparregada com a tua palavra preferida. Espera aí, nas outras línguas é o quê? Então. Ah, espera que também há uma que eu gosto muito em português, que é esgrasemível. Eu nunca ouvi. Depois não, porque é uma coisa da aldeia da minha mãe. Esgrasemível. Parece, tipo, quase o nome de uma pessoa, mas depois... Pode ser. Depois foge para outra coisa. O meu avô chama-se Virgulino. 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 Podia ser a mulher do Virgulino. Esgrasemível. 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 Trouxe esta lição ótimamente estudada em várias línguas. Eu sei que acrescentaste imenso a caravana. Se calhar queres uma coisa mais... Não, não. Adorei. Está perfeito. Espera, agora tenho que ir buscar o teu texto. Até me distraí com isto. Está mesmo... Faz mal. Eu estou quinto. Só. Faz alguma coisa. Diz-me as palavras. Mais. Em espanhol, por exemplo. Ai, me encanta. Não é uma palavra, mas é o acento. O supaque. Argentino. Uruguayo. Porque hablan assim na caixa. Eu me chamo. Ai, como se estiveram cantando. Vite. És assim uma coisa hermosa. Me encanta. A ver, podemos ficar só nesta pergunta. Zonas línguas. Zonas línguas. Eu adoro línguas. Formou-se como atriz na Escola Profissional Teatro de Cascais. Estriou-se em televisão na TVI, na novela Ilha dos Amores, com a personagem Maria Pestana. Mas foi na quinta temporada de Morangos com Açúcar. Se isto estiver mal, a culpa não é muito. Está bem? Celebrizou a sua personagem rebelde, Sónia Louco. Participou ainda na TVI e nas novelas Deixa que te leve, Remédio Santo, Louco Amor, I Love It. E em dois telefilmes na TVI. Nasci, que participou nas novelas 10 em 10 e Mar Salgado. Até lá, vê se eu estou a dizer tudo certo. Posteriormente, fez uma pausa em televisão, dedicando-nos a causas solidárias. Quer saber tudo? E voluntariado em países pouco desenvolvidos. Não se diz pouco desenvolvidos. Mas pronto. Na verdade, são pouco desenvolvidos. Atualmente, de regresso à Ficção Nacional, fez parte dos elenques de Para Sempre e Queridos Papais na TVI. Regularmente faz teatro, vais voltar. Vou voltar. Está quase no meu dia de anos, que é quando tu estreias. É verdade, sim, senhora. Dia 5 de Outubro. Dobragens e locuções, que eu também gosto muito de ver quando te metes os filmes a gravar. Quando estás lá a fazer locuções. Deve estar bem confortável aqui na caravana e já deve ter mil aventuras para me contar. Preparem-se para esta viagem incrível com Diana Nicolau. Ah, obrigada. Obrigada por estar aqui. Estás bem, não é? Estás tão sentido. Sim, super. Vamos já arrancar para a tua caravana, então. Eu pensei em trazer a minha, mas depois pensei, não, não vou fazer concorrência porque a vida é tão gira. Mas a tua ficou linda. A minha também ficou. Tu compraste a caravana mais velhota. Não, eu comprei a carrinha. Era uma carrinha de mercadorias. Era uma carrinha velha. Ah, que giro. Era um plano que eu tinha para quando tivesse 50 e família, ou depois da reforma. Mas a pandemia veio antecipar isso. Então, numa segunda quarentena, pensei, não, não faço ideia quanto tempo é que vou ficar em casa. Eu não aguento. Eu vou ter que antecipar este plano. Então, as poupanças que eu tinha foram aplicadas nisto. Fui para o OLX, comecei à procura de carrinhas, encontrei, vi duas ou três. Aquilo era uma carrinha. Por acaso a história até é um bocado triste porque era uma carrinha de um senhor que faleceu, por causa do Covid. Não com Covid, mas com um atraso. Tinha uma operação marcada e depois o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu dar conta e o senhor, infelizmente, faleceu. Então, os genros fizeram a carrinha à venda. Eu comprei. Era uma carrinha. O senhor tinha uma empresa de alumínio. Sabe, esta história toda do senhor? Uma pessoa quando compra um carro não vem com essa. Ah, eu não sei se isto é uma coisa só minha, mas eu entro nos sítios e eu pergunto, ah, qual é a história desta casa? Sim, sim, eu também sou muito acusca, às vezes é demais, mas é bom, não é? Eu já vinha para cá a pensar, qual é a história disto, desta caravana? As pessoas nem se ofendem, não é? Porque é giro. As pessoas gostam de contar. E é atenção, não é? Claro. É um bocadinho de atenção que estás a dar ali àquela pessoa. E neste caso, como eu ia fazer disto a minha casa, era uma coisa tão pessoal. Querias a história. Eu também queria saber. E eles ficaram muito entusiasmados de eu comprar a casa e a transformar num... E eles acompanham, tu sabes. O carro. Eu sei que quando ela estava pronta e eu publiquei, um dos genros enviou-me uma mensagem. Aliás, eu fiz questão de lhe enviar as fotografias da carrinha depois, porque ela, no processo de construção, eu chamava, agora tem outro nome, depois batizei-a quando ela estava pronta, depois batizei-a de Lorenza. Também tem uma história por trás disto. Tu e Itália tens aí uma... Tenho uma ligação muito próxima, sim, com Itália. E como é que se chamava antes? Chamava-se Xobitor. 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 Ai, mudou de sexo? Mudou de sexo. Porque o dono da casa era da carrinha, era o Sr. Vítor. Que se chamava-lhe Xobitor. E ela depois fez um transgénero. Exatamente. Quando houve assim um phoenix, quando ela se transformou, passou a Lorenza, que também é uma homenagem a uma amiga minha. Também quer saber, então como é que foi? Porquê é que chegaste a esse nome? Foi uma amiga minha italiana, que infelizmente faleceu, e ela faleceu durante um tempo em que eu não estava em Portugal, estava a viajar pela América do Sul. Ela tinha tido um cancro muito nova e ele reincidiu e ela já estava no hospital e portanto eu estava a viajar e nós íamos trocando mensagens diariamente e no dia antes dela morrer ela tinha enviado uma mensagem muito bonita a dizer que estava ótimo, que se sentia muito bem, que devia vir para casa em breve e nós tínhamos combinado assim que eu voltasse da América do Sul, íamos fazer a viagem que tínhamos prometido, que andávamos a planear há anos, que era a Itália do Norte a Sul. E ela disse, quando voltares fazemos a nossa viagem, por enquanto aproveitem como se eu estivesse aí contigo. E então, depois eu soube isto e quando fiz a carrinha, achei que era uma ótima homenagem. Uma ótima homenagem a tua viagem. Ela está sempre comigo. Tão bonita. E a Lorenza. Tão bonita. E essa transformação, fizeste muitas coisas à mão, também tiveste ajuda, não foi? Sim, eu comprei a carrinha e aquilo foi um parque muito difícil, de nove meses. O meu plano seria, eu adorava poder fazê-la, porque há anos que anda a ver vídeos de transformação de transformações de carrinhas, eu queria muito ser eu a fazer, só que quarentena era complicado, eu não tinha um sítio onde pudesse transformá-la, eu gostava de poder fazer isto com o meu pai, mas estávamos afastados. Eu também não sabia como fazer, não é? Estava disposta a aprender, mas há coisas mesmo muito complicadas. E então acabei por encontrar estes dois rapazes que tinham uma empresa, eles tinham até a altura... Há um bom contato para deixares aqui para a minha caravana, se quiser um dia renovar isto. Olha, eu não precisas de grande recuperação, te parece-me ótima, ótima. Está bonita, está bonita. E eu passo o contato deles a toda a gente, porque eles, agora ficámos amigos, eles tinham feito até à altura uma carrinha, mas eu acho que não tinham feito nada do zero, então a minha foi um bocadinho cobaia. Sim. Então houve algumas coisas que correram mal, foi possível irmos ajustando as coisas à medida, eu desenhei-a completamente, portanto entreguei-lhes a carrinha, saquei um programa em 3D, fiz tudo, tipo, com toda a minha medida, com a minha altura, com todas as minhas necessidades, depois eu sou muito... Hora dizer, mas inventaste tudo, não sabias fazer isso. Não, fiz o... Não, aprendi, fiz o design, entreguei-lhes, entreguei-lhes também alguns materiais que eu já tinha, de obras antigas, coisas recicladas, pronto, e eles foram fazendo, e eu ia lá estando com eles, muitas vezes, e, portanto, houve muita coisa que correu mal, houve muita coisa que correu bem, houve coisas que se fosse agora eu não teria feito, mas eu estou tão feliz com ela, é como se fosse um filho. Então, espera aí, tu não acordas de manhã e não te metes nela, é uma coisa programada, vais de fim de semana, por exemplo. Não precisa de ser completamente programada, e essa é a vantagem da caravana, que o que eu sinto é, a partir do momento em que eu entro, estou ao volante, eu já estou de férias, não há esta coisa de ter que marcar um hotel, levar as malas, viajar, chegar, desfazer as malas e só depois estar de férias. E vais sozinha, muitas vezes. Muitas vezes vou. E não tens medo. Bom, essa é a pergunta que toda a gente me faz, e a minha mãe responde sempre, ah, não tenho medo de nada desta rapariga. Não, eu tenho, digo sempre, claro que eu tenho medo. Só que eu não quero que os meus medos me definam. Eu tenho medo, é muito cansativo viajar sozinho, sozinha, seja de caravana ou não, porque eu tenho que ter o dobro da atenção, tenho que estar hiper alerta com tudo, não é? Não tenho ninguém para corroborar as minhas decisões, vamos para a esquerda ou para a direita, eu tenho que lidar sempre com as consequências das minhas escolhas, e isso é muito desgastante. Mas também é tão, a sensação de superação quando se consegue fazer alguma coisa, eu panho com cada susto na carrinha, não estou a falar de sustos de me entrarem pela carrinha adentro, também já tive desses sustos, mas às vezes só... Ai, que horror, já tiveste? Já. Mãe, está tudo bem. Exato, a minha mãe não está a ouvir isto. Mas, sei lá, às vezes seguir o GPS e o GPS manda-me por ruelas, não faz a mínima ideia qual é o tamanho daquele monstro, não é? Aquilo é uma carrinha gigantesca, eu não tenho... A câmara de trás nunca funcionou, portanto eu vou por... Toca atrás, toca à frente, toca atrás, toca à frente, ok, dá. Ainda há pouco tempo me enfiei numa rua ali em Melides, a estrada principal estava cortada e eu fiquei completamente atravessada numa ruela e fiquei parada durante um tempo, já a transpirar, a celular é bica, louca, eu pensei, ok, pronto, vou aceitar que eu vou raspar a caravana de um dos lados, isto vai acontecer. Depois pensei, não, calma, eu tenho tempo e não havia ninguém para me ajudar ali à volta, então eu vou com toda a calma para trás, para a frente, para trás, para a frente, depois também não há uma carrinha que tenha uma mecânica excelente, não é? E bateste ou não? E não bati. Espetável. E eu fiquei eufórica durante uma hora, ter conseguido tirar dali aquela bicha, daquele baquilo... Manter a calma também é muito bom para, não é? Para outras coisas da nossa cabeça. É muito estrapético conduzir uma carrinha destas e esta sensação de, não, eu consigo, eu consigo e às vezes olho assim para ela e penso, ai, no outro dia até fiquei emocionada, estava, fui sozinha com ela para o norte e estava assim parada à noite, olhar para ela e pensar, ai, pá, que orgulho. Eu fiz isto, eu fiz isto. É, é minha. Sabes que um dos meus trabalhos de adolescência, não, porque eu já tinha que ter carta, portanto tinha mais de 18 anos, mas um dos meus primeiros trabalhos assim, era o auto-leilões e então, sabes quando há os leilões de carros, não é? Sim. E então eu guiava tudo, ou seja, aquilo tinha uma bancada com as pessoas a comprarem os carros e então eu pegava num carro que estava em leilão, podia ser qualquer... Para fazeres a demonstração? Sim. Entrava com o carro no sítio, saía do carro, o carro era leiloado, só que tanto podia ir com um mini, não é? Ou com um carrinho pequenino, como podia levar uma carrinha de caixa aberta gigantesca. Então eu acho que me deu imenso a estaleca a guiar tudo, carros... A primeira vez que me enfiei num carro automático foi lá, então quando o carro foi assim aos chafanões, estás a ver, até parar. Deu um, 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 um. Um automático, sim. Sim. Também tenho sempre tendência a meter o esquerdo, dois, 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 não é? Sim, a primeira vez que eu guiei um automático foi nessa demonstração. Correu bem. Foi aos senhores que estavam a leiloar, não é? A comprar, tudo a rir. Porque eu estava, tipo, truque aos eslovancos. Se calhar eles também te chamaram porque era uma performance mais de desenvolvimento. Não, aquilo era só raparigas a guiar os carros, era divertido. Era muito... E eu depois, às tantas, já estava ali, já era todas as quartas-feiras, eu já tinha algum papel de destaque e já era eu que formava a equipa, eram as minhas amigas que vinham. Eu chamava as amigas para guiar esses carros. Todo o tipo de carros. Será que se faz isso hoje em dia ainda? Não sei se ainda são as meninas que fazem isso, calhar tiveram algumas má experiências. Eu tinha ouvido falar nisso, um leilão de carros. Sim, e éramos nós que fazíamos. Sim. Muito bem. Fiz muitos anos, ganhei um bom dinheiro ali. Olha, vou dizer, era um trabalho muito divertido. Foi o teu primeiro emprego? Não, não foi, mas acho que desde os 16 que já fazia assim umas coisinhas. E hoje em dia conduzes tudo? Tudo. Eu acho que me deu uma ganda estaleca para guiar tudo, todos os tamanhos e todos. Bem divertido. Pronto, vamos parar de falar de rodas, não é? Porque agora quero... Porque é lá, para nós... Eu não percebo nada de carros. Eu, por exemplo, tenho uma moto, uma moto, uma scootersita. E as pessoas às vezes vêm falar comigo de motos e de carros. Eu não percebo nada. Não percebo nada. Para mim um carro, um veículo é para me levar do ponto A ao ponto B. Não percebo nada. Se me fizerem perguntas de mecânica e de coisas elétricas ou não sei o quê... Ah, sim, sim. Não sei. Agora com a caravana por acaso tive que perceber um bocadinho mais, porque se me acontecer alguma coisa enquanto estou sozinha... Tens que dominar aquilo. Sim, que foi o que me aconteceu. Eu estou quase a fazer... Era isso que eu queria, assim, os episódios mais... Eu posso fazer um roteiro das oficinas onde eu já parei na Europa. Ai, na Europa. Ai, paras mesmo muito, então. Agora, agora... Também tem partes chatas, não é? Só parte boa, não é? Ah, não, tem muitas, sim. Existe muita manutenção. Carrinha é velha, é velha. Não é muito velha. Não é de 80 nem de 90. Sim. Em dos anos 2000. Mas não é uma carrinha... Não está feita para levar tanto peso e para estar constantemente em esforço. E depois os materiais que eu usei na carrinha têm que ser materiais que aguentem com o impacto, não é? Porque eu tenho mãe que cria azulejos na carrinha. Deixa eu ver se a tua tem. Não tenho. Deixa-me espreitar aqui na cozinha. Ah, não tenho, não tenho. Não tenho. Sim. Não tenho. Mas então há muitos truquezinhos e ela só ficou pronta há dois anos. E a primeira coisa que fiz com ela foi, em vez de estar aqui em Portugal, não, decidi ir daqui para Itália com ela. Estou a ver a tua mãe. Foi para a Sardanha ainda por cima. Fiz Lisboa-Porto, Porto-Barcelona e depois em Barcelona apanhei um ferry e depois fiz Sardanha. Claro que logo no início da segunda semana, naquele dia eu acordei e pensei, estavam 40 e tal graus, eu estava a apanhar imenso calor, estava feliz da vida, Sardanha é assim um paraíso das autocaravanas, os sardos não são nada italianos no sentido em que, também podemos dizer, os italianos às vezes são um bocado pintas, um bocado, os sardos são super simpáticos, são super hospitaleiros, são muito… Alegres e são… E recebem muito bem as pessoas, enquanto que nós cá em Portugal as restrições para os autocaravanistas estão a ficar cada vez mais apertadas, já hoje em dia não pode estacionar em quase lado nenhum e bem, mas quer dizer, podia haver alguma flexibilidade, na Sardanha não e a Sardanha é incrível, é tipo o nosso caribe e aqui está há pouquíssimas horas e aquilo é maravilhoso e come-se bem, a água é quentinha, pronto, é tudo ótimo. E no início da segunda semana, eu estava na carrinha e eu tenho uma miniatura da carrinha, que é a minha Lorenzazita, no tabulier, que é como se fosse o meu budinha que eu vou esfregando para pedir sorte. Para a boa sorte. Exato. E naquele dia eu acordei e pensei, estava a esfregar, a minha Lorenzita, e pensei, estás-te a portar tão bem, pá, com este calor, que maravilha. Pomba. Dez minutos depois, dez minutos depois, comecei a ouvir um barulho, Diga aí ao meu primo, que percebe alguma coisa disto, e ele diz, isto parece-me que são os injetores, vai imediatamente a uma oficina. Ok, e eu começo, dirijo-me para uma oficina, procurei na internet e vejo uma subida gigantesca, pensei, não sei se ela aguenta. Não vai conseguir. Parou, no meio da subida, vim descer até cá abaixo e estava na zona, até à altura tinha sido a zona mais rural que eu tinha visto na Sardanha. Portanto, eu estava sozinha, pleno meio-dia, não tinha... Um calor de morte. Um calor de morte, eu já não tinha água na carrinha para beber. O meu italiano resume-se a uma frase, que é uma frase que eu... É que tu disseste aqui? Não, não é. Mas para mim, é sério, para mim falavas italiano, só se me disseste isso, estava tudo bem. Certo, isto é para eu comprar um suado, não é? Agora, o que é que esta frase me serve se eu levaria a caravana no meio da estrada? Diz-me igual ou não? Mi caravana es broken. Mi caravana es broken. Coisas que não são, não são muito bons no inglês. Sim, sim, sim. Nunca mais me vou esquecer da palavra... Está partite. Será que se diz isso? Está morto, está morto. Está morto. Está morto, está morto era o que eu dizia. E nunca mais me vou esquecer da palavra reboque em italiano, que é caro e treza. Caro e treza, porque eu tive que pedir um caro e treza. Então, o que aconteceu foi, eu não tinha rede no telefone, não tinha internet, estava numa zona rural, portanto parei a carrinha à beira da estrada e fiquei a fazer sinais ao primeiro carro que aparecesse, que demorou meia hora, porque não havia ninguém. Passa um carro... Estavam na cesta? Com um senhor e uma senhora e era o médico da aldeia e ele disse que fazia anos naquele dia, não, deixa a carrinha, vem connosco, vamos almoçar, não te preocupes, depois resolvemos isso, já almoçaste? Não, vem connosco. Isto, no meu italiano, muito... E disse, não, não, eu preciso resolver isto antes que fique de noite e ele, ah, o meu primo, eu chamo o Rafael, ele vem, o meu primo é mecânico e tal, não é? Ok. Lá chamou o primo dele, que era mecânico, que também era o presidente da junta. Adoro. Resumindo, eu acabei por ficar... Ficaste na melhor família. Fiquei a viver durante uma semana, dentro da carrinha, à porta da oficina do presidente da junta, que me emprestou o carro dele durante aquela semana, portanto, ele durante aquela semana ia trabalhando na minha carrinha e eu usava o carro dele para ir à praia, para ir às compras. As pessoas lá na aldeia já me conheciam, era a portuguesa de la caravana. Não era a caravana, como é que eles chamam? Não sei, e apareciam lá com fruta, com comida, era a portuguesa, e depois eu ia relatando tudo no Instagram, acabei por fazer uma novela daquilo, estava a ser super divertido porque todos os dias acontecia uma peripécia qualquer e pronto, e hoje eu ia... Foi melhor do que se a caravana se tivesse portado bem? Eu acho, não sei se foi melhor, mas foi uma experiência ótima, que eu digo sempre, quando eu viajo sozinha, eu tenho muita dificuldade em estar sozinha, às vezes eu quero estar sozinha, eu tenho que pedir às pessoas que vou conhecendo, olha, agora vou, agora vou, porque quando uma pessoa viaja sozinha está muito mais predisposta a conhecer outras pessoas, não é? Se estiveres em casal ou em grupo, ficas ali muito fechado, e se estás sozinha as coisas Não, e as pessoas também devem ter muita curiosidade para uma miúda sozinha de caravana. E muita empatia também, então eu acho que é isso, atraí muita gente boa, coisas boas, teve imensas aventuras, e claro, não conheci, tive uma semana inteira parada à porta da oficina, não conheci aquela parte da Cerdanha que eu queria conhecer. Está tudo bem, fiz amigos, conheci outras coisas, conheci cultura. Comeste o que eles comem mesmo em casa? Sim, sim, ia sair com eles, o presidente da junta, levava-me aqui para a Clara, depois para um concerto, depois apresentava-me outras pessoas, foi super giro. Foi muito giro. Sim, gostei muito. Pronto, vamos voltar para quando tu eras pequenina, e o que é que era o terceiro da tua infância? Para eles, só me lembro do cunhal. Frangaçado. Frangaçado. E se era a churrasqueira dos teus avós, tu vivias perto deles? Não. Não. Relativamente, eu nasci em Lisboa, e depois quando éramos pequenas, eu tinha 4 anos, o meu pai arranjou um emprego em Alcobaça, e foi colocado lá. E foi, acho, a melhor coisa que nos aconteceu, termos ido para lá, nós nunca tínhamos ouvido falar de Alcobaça, e fomos, portanto, mudámos a família toda, só nós os 4, e a minha mãe, a minha irmã e o meu pai, fomos para lá, e foi uma benção poder crescer numa cidade super pequena, andar de bicicleta, até às tantas na noite. Sentes mesmo essa mudança, quantos anos tinhas? 4 anos. Não te lembras? Só lembras. Lembro-me, lembro-me, tenho imensas memórias ainda quando não vivia lá. Sim. E a minha família ficou toda cá, parte da minha mãe é de cá, a parte do lado do meu pai é de Fátima, portanto, também estávamos mais perto, portanto, eu em Alcobaça não tenho família, e quando me perguntam onde é que tu és, eu sinto que sou de Alcobaça, apesar de ter nascido cá em Lisboa e de ter uma parte da família cá e outra parte da família no outro lado, Alcobaça é ali assim um sítio no meio que eu sinto que, foi ali que eu vivi até aos 16 anos, portanto, dos 4 até aos 16, foi quando saí de casa e vim para Cascais. Sozinha? Sim. Porquê que sentiste essa coisa? Já sabias que era o que tu querias? Porque eu queria estudar teatro e... Já sabias como é que isso apareceu? Tens alguém do teatro na tua vida? Não tenho ninguém, ninguém na minha família das artes. Graças a Deus. Mais perto das artes que eu tenho na minha família é a minha irmã, que é designer, de resto é tudo muito teórico, ciências. Sim. E a minha mãe, que é educadora de infância. Não, quem é que fazia? O meu pai. O teu pai? O meu pai é médico. Médico? Sim. Lhes era ver, não é? Nada. Só que eu não sabia muito bem o que é que queria ser quando era miúda. Sabia que queria fazer aquilo que eu fazia sempre, que era brincar. Era aquilo que eu queria. Na escola organizava os espetáculos, estava no jornal da escola, organizava as festas, estava metida no clube de teatro, nisto e daquilo. Portanto, era um bocadinho aquilo que eu queria continuar a fazer. Achava que era para artes, que eu tinha que ir e de repente fiz no nono ano os testes psicotécnicos e a psicóloga da escola disse-me que os meus testes eram muito inconclusivos porque eu dava para tudo e ao mesmo tempo não havia nada muito forte que estivesse a apontar para uma coisa só. Era muito vago. E depois me mostrou-me um panfleto de uma escola de teatro, que é a escola de teatro de Cascais, do Carlos Aviles, e ela me mostrou-me aquele panfleto e disse, já pensaste nisto? E quando ela me mostrou aquilo, foi tipo... Oh! Exato. Fez todos os sons, todos. Foi tipo, é isto, é que é isto mesmo, eu nunca tinha pensado nisto. E então, disse aos meus pais que queria fazer as audições, que queria tentar, eu tinha 15 anos na altura, meus pais disseram, és louca. Meu Deus, minha filha tem 14, só de pensar nisso. Imagina. Imagina. Eu agora penso nisso. Muito. 15 anos, tipo, assim, meus primos e filhos de amigos com esta idade, imaginá-los a viver sozinhos, não sei se... Não sei se deixavam uma filha minha a fazer isso. Mas os meus pais confiaram muito em mim, com algumas condições. Portanto, eu tinha 15 anos e eles disseram, não, és muito nova para isso, para sair daqui para Cascais. Então fizemos ali um contrato escrito, que eu obriguei-os a assinar. Eles não se lembram disto, mas eu lembro muito bem. Eu tinha que escolher uma área, portanto, fazer o décimo ano lá em Alcobaça, numa área à minha escolha, tinha que tirar uma boa média e não faltar às aulas. E depois, do final do ano, se eu tivesse cumprido aquelas condições todas, então aí eles iam rever essa possibilidade de me deixar fazer as audições. Portanto, estava tudo cheio de condicionantes. Eu acho que era na esperança de que eu me esquecesse de que aquilo fosse... Sim, que fosse só uma coisa de... Miúda, sim, porque eu, na verdade, todos os anos me inscrevia em qualquer coisa. Eu passei por todos os desportes e todas as atividades extracurriculares, queria me inscrever em tudo. Passado um mês, estava farta. Então acho que os meus pais, legitimamente, acharam, isto agora é um devaneio que lhe deu teatro e quer ir para lá. Não sabe o que está a fazer e que isto aqui é divertido. Sim, então fizemos esse contrato. Perdão, os meus dois amigos, o Zé e a Carolina, nós estávamos todos no mesmo uma turma. Os pais deles, eles também queriam ir para teatro, portanto, quando a psicóloga nos falou aos três nisto, também se fez luz para eles e eles foram, os pais deles deixaram-nos ir aos 15 anos. Portanto, nós éramos um grupo de três, quatro, dois deles foram e os meus não me deixaram. E eu estava convencida que eles iam fazer as audições e que não iam entrar. Mas, oh, agora vão aqui, miúdos de algo que passa, numa escola de cascais onde só entram 30 ou 30 e tal alunos por ano, claro que não vão entrar. E quando eles me ligaram a dizer que tinham conseguido entrar, eu fiquei tão feliz por eles, mas fiquei tão frustrada. Eu também devia estar lá. E agora vou ter que ficar um ano presa. Então lembra-me de dizer aos meus pais, se vocês não me deixarem ir para o ano eu vou ficar frustrada para o resto da vida e a culpa vai ser vossa. Ah, que parva. E depois passou esse ano? Passou esse ano. Tu cumpriste? Eu cumpri tudo e quando fui ter com eles entreguei-lhes as minhas notas do final do ano e disse está aqui, a minha média. Está aqui o contrato? Está aqui o contrato, eu já sei as datas das audições, já sei os horários e até já sei de uma casa que está para alugar, um quarto numa casa de uma família. Já tinha tratado tudo. Sim, e disse, se vocês não quiserem vir, eu vou, neste dia é a audição. E o meu pai foi comigo, fiz a audição, eu naquele ano entrei em primeiro lugar na escola e eu lembro-me, assim que entrei, que cheguei à escola. Os teus amigos são atores agora? Esses dois que, olha, estás a ver como eu sou a Cusca? Olha, um deles virou para a via académica, é professor universitário na área do teatro, história do teatro, e a outra ela ainda continua a fazer algumas coisas, mas está um bocadinho mais afastada também. A porcentagem de atores que saem de uma escola face ao número que se inscreve, o rácio é mínimo. O Carlos Aviles, ele disse-nos isto, ele faz questão de dizer isto e ainda bem, que é, vocês são uma turma de 20, talvez 4 ou 5 consigam vingar. Sim, é muito complicado e por isso é que é necessário ter uma grande estrutura emocional para aguentar e muitas vezes, hoje em dia então, que esta coisa de representação está tão enviesada, acho que há aqui tantos valores mal compreendidos que muitas vezes os miúdos querem ser atores, mas na verdade não é bem para a arte representar, é muito por aquilo que vem por acréscimo, pela fama, pelo brilho, por aquilo que acham que é, mas é um meio muito complicado, é um meio muito, muito, muito ingrato e é uma porcentagem muito pequena das pessoas que conseguem vingar e não é fácil. Sim, e tu entraste, ficaste em primeiro lugar nessas audições. E eu entrei na escola nesse ano e os meus pais, eu sou muito, muito agradecida porque os meus pais fizeram imensos sacrifícios nesse ano para me conseguir inscrever na escola, arranjar-me uma casa, sim, com aquela idade ainda, este fim de semana eu falava com os meus pais e a minha mãe dizia que saía de lá, quando me deixavam ao domingo, que saía de lá e que ia chorar a viagem toda para casa, porque não me queria deixar, porque eu estava numa casa horrível, que eu adorava, que era uma casa de uma família completamente louca, que toda a gente fumava e aquilo para os meus pais era horrível, para mim era ótimo porque eram só experiências novas, nós éramos 13 pessoas e ela era cega e ele era surdo e ela era meia bruxa e depois havia tipo um filho que tinha um negócio muito legal. Aquilo era um filme. Aquilo era um filme, juro-te, hoje em dia. Muitas personagens. Eu conto esta história às pessoas e isto estava uma série ótima, ele tinha um negócio ilegal na cave, depois havia a filha que vivia por cima e era louca também. Tu tens dado muito susto à tua mãe, durante a vida. Mas ela confia em mim, acho eu. Ela sabe que eu sou uma pessoa responsável. Pronto, e viveste quanto tempo com eles? Foi o curso todo? Não, não, fiquei um ano e meio, portanto o curso são 3 anos, fiquei um ano e meio e depois daquele primeiro ano e meio aluguei uma casa com amigos e fica mais um ano e meio a viver ali ao lado da escola, que também é uma coisa muito familiar à aldeia onde a escola está, que é a Moreira, não é Cascais, Cascais, as pessoas acham que é a Escola Provisional Teatro de Cascais, não, é uma escola, era uma escola primária, minúscula, no meio de uma aldeia onde toda a gente se conhece, a maior parte das pessoas ali são alunos da escola que vêm de longe e que alugam quartinhos em casas de família, portanto a Moreira vive muito à volta da escola e para mim foi um crescimento brutal, porque eu saí de casa aos 16 anos, portanto todas as experiências que se tem nesta fase super importante, dos 16 aos 19, não é? As primeiras experiências... O que é tudo ali? Tudo na escola. Sem os pais? Sem ninguém, não é? Com os meus amigos, que era muito minha família. Mas também essa fase ou houve momentos, sei lá, porque tem vindo pessoas aqui, atores que começaram muito cedo, que contam muitas coisas, que é quando tu estás a fumar a tua personalidade, depois tens nãos, depois tens a parte de, é um não porque estás mais gorda, não é isto, sempre que sim, levas com muita coisa que na adolescência que estás a desenvolver isso tudo, que já é difícil com tudo isso, como é que foi? Tu pareces-me um bocado despachada. Eu sempre tive muita sede de independência, muita, mesmo miúda, eu lembro-me de ser muito miúda, por 8 ou 9 anos, e quando ia ao supermercado com a minha mãe e com o meu pai, ficar para trás e ter esta sensação de brincar ou faz de conta de que estava sozinha. Estou sozinha, é quando eu tiver a minha casa, é quando… Eu encontrei um texto que escrevi quando tinha, não sei, uns 8 ou 9 anos, e o texto chamava-se Quando eu tiver 16 anos. E para mim 16 anos devia ser tipo a meta, é aos 16 anos que eu vou ser adulta, e eu falo muito desta fase também no espetáculo que eu vou fazer, e então eu dizia coisas assim completamente absurdas, só de uma criança iludida de 8 anos é que acha que aos 16 anos vai ter uma casa, vai ter um carro, mas o… E aquela ideia é que tu aos 16 anos és velha, não é? Sim, e o ponto daquele texto era, aos 16 anos eu vou mandar em mim, porque a vida vai ser minha, e eu vou viver sozinha, e eu tinha esta sede toda de independência, e mal eu sabia que ia sair de casa aos 16 anos. Há muita gente que acaba por escolher cursos e faculdades que são longe de casa, ou cursos que até nem gostam, para poder fugir de casa, e não era isso, eu também estava bem em casa com os meus pais, mas eu tinha muita sede, eu sentia que… Queres fazer por ti? Eu sentia que Alcobaça já estava, já tinha dado, eu sentia que sempre que vinhamos a Lisboa fazer alguma coisa, sempre que vinhamos ver a nossa família que estava cá, eu sentia que era aqui, era na cidade que eu tinha que estar. E agora, e agora cada vez mais me afasta na cidade. Exato, é assim, é idade, não é? É idade, é idade. E tu, como é que fizeste essa tua vida? Quando estudavas, estavas só a estudar, ou foste fazendo algumas coisas, alguns trabalhinhos, como é que depois… Era difícil fazer trabalhos, porque… É exigente, não é? Porque sim, porque o curso era um curso normal, era uma escola profissional, portanto, eu tinha aulas das 8 até às 5, 6, e depois tínhamos ensaios, no final do dia, aos fins de semana participávamos noutras produções da escola, nas férias também, portanto, eu tentava ao máximo viver a escola. Também é ótimo, não é? Não teres o… Ou não é? A preocupação de ter que fazer dinheiro ou de precisar. Eu não precisava realmente, eu fui muito surtuda nisso, e muito graças aos meus pais, em que eu não tinha preocupação nenhuma, eu estava focada a estudar, mais nada. E assim que acabei a escola, o percurso natural para muitos dos alunos que saem da escola de teatro de Cascais, saem aos 18, 19 anos, é ingressar no conservatório, que é o seguimento do secundário, e eu tinha tanta vontade de começar a trabalhar, e acho que não queria continuar a dar mais despesa aos meus pais, sempre tive esta coisa de… eu quero ser independente, financeiramente eu quero ser independente, eu não quero ter que depender do dinheiro dos meus pais, porque eles já fizeram um sacrifício para me meter aqui a estudar. Então, assim que acabou, eu tinha muita sede de começar a trabalhar, e foi isso que eu fiz. Saí de Cascais, vim para Lisboa, vim viver com as minhas melhores amigas que já estavam na faculdade, e comecei logo a meter-me a fazer coisas, fiz um curso de espanhol, fiz um curso, um workshop de televisão, de câmera, porque a nossa escola, hoje em dia já não, ainda bem, mas naquela altura era uma escola muito clássica e muito direcionada para o teatro. até havia esta coisa meia anti-televisão, não é? O teatro é que é a arte certa, portanto, eu não fazia a mínima ideia como lidar com um microfone ou a câmera, como posicionar num set de televisão. Então fiz esse workshop, que foi ótimo porque me deu, assim, as bases. Um complemento bom para… Que precisavas para outra vertente, não é? Não que eu quisesse necessariamente fazer televisão, mas eu sabia que em um dado momento eu talvez fosse ter que passar por aí, infelizmente cá em Portugal não é fácil viver só do teatro, então aquilo que eu fiz foi, na primeira, assim que acabei o curso, na Escola Profissional de Teatro de Cascais, fui distribuir currículos nas companhias de teatro, cara a cara, em Lisboa, e no dia seguinte fui distribuir currículos e fotografias, umas fotografias horríveis, horríveis, que eu tinha feito em casa. Horríveis, hoje em dia quando olho para elas, que horror. Pensa que se calhar era tudo assim. Ainda bem que nós não vivemos a nossa adolescência na época das redes sociais. Ainda bem. E fui entregar em agências de atores também, onde recebi coisas, lembro-me de uma, batia à porta e assim que ele abriu a porta eu disse, querida, tu não tens altura. Eu disse, não, não. Estás a ver? Não, 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 eu sou atriz, eu acabei o curso, eu não quero ser modelo. Hum, depois houve outras que me disseram, tens imenso acne, temos de tratar desta pele, eu tinha um acne terrível, dentes não, porque eu na altura já tinha usado aparelho, mas lembro-me que fui com uma amiga minha e foram super duros connosco, fizeram assim uma avaliação física. Que horror. E nós pensarmos, mas nunca nos fizeram sentir assim na escola de teatro. Era uma coisa, éramos todos iguais e o que era importante ali. E isso não era importante, sim. Nada. Era a voz, era a tua capacidade de ser verdadeira em palco, era o acting, não era a tua imagem. Esse foi assim o primeiro choque com o mundo real fora da escola de teatro, que foi uma bolha. Nós vivemos ali muito numa bolha e nós saímos convencidos que todos íamos conseguir. Sim. E muitos não aguentaram sequer um primeiro ou um segundo, não. E que é muito difícil e eu acredito muitas vezes que pode nem ter a ver com, pode ter a ver muitas vezes com o momento em que tu estás na tua vida, o vulnerável, tu estás a rede de suporte. A tua personalidade também, não é? Claro. A estrutura que tu tens em casa também. Ou as necessidades. E tu ouviste muitos não ao longo da vida até agora? Sim, muito mais não do que sim. Sim. Do que sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu já lido com os não de uma maneira que se calhar outra pessoa qualquer que não seja desta área não lida. Porque é a única profissão, se nós pensarmos bem, que não te exigem um curso. Não significa, por teres estudado mais ou que tenhas mais competências com este ou que aquilo, não significa que vais ser melhor para o papel. Muitas vezes tem simplesmente a ver com um fator que é servires ou não servires a personagem. E ser capaz de encaixar isso, não levando isso a peito e não achando que a culpa é nossa, muitas vezes é uma questão de timing, de perfil. De trabalho, não é? Sim. Também tens de trabalhar isso e conseguires perceber que isto não tem a ver comigo. Claro. Isto tem a ver com a personagem. Não é fácil também, muitas vezes não apanha as pessoas que sejam sensíveis para te comunicar isso da melhor maneira. Claro, se és muito novinha. Eu lembro-me de uma audição que eu fiz para um espetáculo do Joaquim Monchique há muitos anos. Até um espetáculo que ainda está em cena, que é o Mais Respeito que Sou Tua Mãe. E eu, mega fã do Herman e de toda a trupe do Herman, a Maria e o Monchique. Então, eu queria muito fazer aquele espetáculo. Eu acho que era uma comédia e eu gostava muito de experimentar comédia. Eu estava muito no início ainda, só tinha feito, acho que tinha feito uma novela, que também, a história da novela também foi engraçada. Mas pronto, depois eu queria muito, o meu objetivo era fazer qualquer coisa em televisão e ir intercalando com teatro. E fui fazer essa audição e lembro-me que o Joaquim Monchique no final disse querida, está ótimo, super divertida, és perfeita, mas há um problema, é que tu és demasiado limpinha para esta personagem. Tu nunca vais fazer de pobre das barracas, tu tens um ar de princesa. E tu ficaste zangada com a... E agora, fico contente com isto, mas não consigo, então quer dizer que não se consegue ver para além do ator, então eu não consigo fazer esta personagem. Tipo, não há make-up, para-me já guardarem toda, não sou uma badalhoca, tu não consigo ter uma badalhoca, tu queres ver? Para morder as barracas, tu queres? Ah, espera aí, dá-me cinco minutos. Muitas vezes isto é um problema de scouting, de quem escolhe também, tem dificuldade em ver para além da pessoa e hoje em dia às vezes até se procura as personagens, em vez de se procurar um ator que seja capaz de interpretar aquela personagem. E eu acho que isso é que está um bocado desvirtuado aqui no nosso meio, porque acho que um ator, se for bom ator, se for persistente e se for super trabalhador, eu acho que é possível chegar a todo lado. Claro que há uns perfis que encaixam melhor, mas acho que não se deve pôr de lado um ator só porque vou à procura de personagem porque é mais fácil. Claro, é isso, pode ser um desafio incrível, não é? Isso é giro. Pronto, e então quando é que sentiste que, ok, fiz a escolha certa, teatro é a escolha certa, representação é a escolha certa e já estou aqui a receber um bocadinho por este trabalho todo que tive? Olha, foi a novela, foi os morangos, foi... Eu acho que eu tenho dias que ainda... Ainda duvidas. Sim, eu não cheguei a um patamar em que digo, ahá, sim senhora, agora sim, olha aqui, estou impecável, isto agora deu frutos. Não, há dias em que eu penso, é mesmo isto, é mesmo isto que eu quero, ou melhor, eu nunca duvido que é isto que eu quero fazer, eu nunca tive esse momento de... eu quero desistir, nunca tive isso. Há dias em que é muito difícil, há trabalhos que valorizam isso e que validam esta minha escolha, há outros dias, semanas, meses, anos que é difícil, que eu tenho que me manter aqui, tenho que me lembrar muitas vezes que é isto que eu gosto. Daquele momentozinho de alegria, tenho que ir lá buscar. Vou muitas vezes buscar o dia da audição da escola de teatro, que foi, para mim foi assim uma experiência meio fora do corpo, eu lembro-me de estar a ver o painel de jurados, mesmo há filme, há ídolos, há talent show, não é? Sim, sim. Tinha ali o Carlos Avilezo, professor de corpo, de voz, não é? Nós entrávamos, estávamos todos em fila lá fora, entrávamos e iam-nos pedindo coisas e eu lembro-me daquele dia, daqueles 15, 20 minutos de audição, eu não me lembro de estar no meu corpo, eu lembro-me de estar a ver aquilo tudo fora, mesmo no momento em que aquilo estava a acontecer, um dos exercícios era, imagina que estás fechada, Os teus pais puderam ver isso? Não, 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 ninguém podia assistir. E ainda bem. Sim, se calhar há uns nervos. Sim, eu não sou muito apologista nas audições abertas. Porque existem? Sim, existem. Mas deve ser uns nervos extra, não é? Sim, é uma responsabilidade acrescida e uma pressão que eu acho que é uma coisa entre quem está a fazer e quem está a avaliar. Sim, até porque foi ali que estiveste aqueles anos todos, não é? Porque muitas vezes até há audições que se fazem com, em que a nossa concorrência está a assistir. Eu pessoalmente não gosto de fazer isso. E então um dos exercícios era, estás fechada num espaço minúsculo e há uma bomba ao teu lado e tu tens que chamar pelo jasmin. O jasmin é a única pessoa que te pode ajudar. E eu lembro-me de, eu não sei muito bem o que é que eu fiz, mas eu lembro-me de estar a ver de fora e de ter entrado ali num, numa... Um pânico. Uma coisa grotesca. Eu transformei-me num animal. E lembro-me deles já estarem a querer parar aquilo há algum tempo, porque eu só comecei a ouvir quando eles já estavam a gritar, mas já chega, já chega, já chega. E portanto eu devia estar tão naquilo. E então há muitas vezes quando eu tenho assim estes momentos, como agora, em que eu tenho momentos de dúvida há dias, em que eu penso, ah, para sério, mas é tão difícil, é tão difícil fazer sem dinheiro, é tão difícil agradar aos outros, é tão difícil ter que ficar em casa à espera de um telefonema, é tão difícil ter que andar a perinchar, subsídios, ajuda. É muito difícil fazer, ser artista em Portugal. É difícil, porque como eu estava a dizer, não é o facto de ter estudado, teres um grande canudo, isso não significa nada, não é? Às vezes são pessoas que dizem, olha, este tem uma carinha laroca e tem mais jeito. É como se eu agora quisesse ter. Este tem mais likes. Tenho imenso jeito para cortar, posso tentar ser cirurgião, é só um dia, está bem? Eu tenho imenso jeito para fazer trabalhos manuais e corto muito bem. Não, e depois hoje em dia há esta camada ainda crescida das redes sociais e desta pressão toda, que muitas vezes não é. O talento, hoje em dia, é um critério cada vez mais descartável. Infelizmente. E quando, e, 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 disseste que nunca pensaste em desistir, mas pensaste em, em, em ter sempre ali um backup? Isso sim, isso desde, desde sempre que eu sabia que queria ter um plano B e um plano B que fosse, que fosse dentro da área. Felizmente é isso que eu consigo ter e é por isso também que eu consigo manter e posso estar aqui a falar de boca cheia sobre isto, porque... Tem das locuções? Sim, e não tenho dependentes, não tenho filhos, não é? Se eu tivesse filhos, eu compreendo amigas minhas que fizeram uma escolha, abdicaram da carreira e da paixão que têm pelo teatro em prol dos filhos, porque é muito difícil e não significa que sejam mais fracas ou... Sim. É engraçado, uma vez, acho que foi aqui que tivemos a ver que atrizes é que tinham mais do que dois filhos e são muito poucas. Não é? Muito poucas. Tens a Fernanda Serrano, que tem vários. E de resto, não me lembro, não me lembro, assim, com mais de dois filhos, não me lembro de muita gente. Já é difícil ter mais que dois filhos não tendo esta profissão. Certo. Já é difícil ter um, ter dois, e agora ter uma profissão que é instável, que é super intermitente e que a imagem é muito importante e precisas de uma disponibilidade emocional muito grande também para estar nos sítios, não é? E física. Sim. Emocional e física. Sim, e então é muito complicado, por isso eu quis sempre tentar construir um side de geek, esta coisa de poder ter ali um apoio. Felizmente eu faço dobragens, faço locuções e isto é uma coisa que me mantém dentro da área, mas longe das câmaras, atrás do microfone. Isto é o meu trabalho mais recorrente. Eu passo os dias em estúdio, faço locuções de publicidade, faço dobragens animados, audiobooks, documentários. E gostas? É uma coisa que eu adoro fazer. Adoro. Audiobooks? Ainda não me converti. Não, e sabes porquê? Não há muitos em Portugal, os que existem estão em português do Brasil e não é ainda um mercado em expansão. Sim, mas lá fora muito, o meu marido ouve imenso inglês. Sim, em inglês. Imenso, no carro e não sei o que, ele farta-se a ouvir. Sim, em viagens eu também consigo, mas entrevistas e podcasts e coisas em inglês, se eu tiver, imagina, fazer tarefas em casa já não consigo. Pois, deve estar super concentrada, não é? Deve estar ali num momento. Noutra língua tem que estar, tipo, viagens longas aí consigo perfeitamente. Agora, os audiobooks, é perfeito porque vais correr, vais passear, vais para qualquer lado, não tens que andar com o livro e depois estes audiobooks em específico eu faço com a Leia, com a editora Leia e comecei a fazer também há pouco tempo porque é um mercado muito pequenino e eles estão a começar agora e querem que não se lê só o livro, não é? Tem que se interpretar as personagens e por isso é que convém que seja um ator. Eu tenho 20 personagens, tenho que ter, não 20 vozes, mas ligeiramente diferentes. Eu tenho o rapaz, o protagonista e depois tenho a protagonista e depois tenho a amiga da protagonista, mas não pode ser uma coisa demasiado bonecada. E tu fazes, no mesmo coiso, fazes várias. Sim. Sim. É impressionante. Um bocado esquizofrénico, é verdade. Sim, sim. E muito trabalhoso. E como é que tu fazes? Fazes a voz, olha, muita coisa, porque eu quero ir para a parte da solidariedade, estamos a acabar, não sei se isto já passou uma hora, não sei se já senti isto. Já, bem, enfim. Pois é. Mas tu... Nós falamos muito. Sim. É, não, e como coisa isto passa sem reparar. Tu gravas, tipo, uma personagem toda ou tu vais mesmo intercalando conforme as falas? Tu gravas o livro? O livro. Cronologicamente, tu vais passando as páginas e vai. Fogo, então, isso é mesmo doido. E agora eu dei o Mike e o Mike disse, ai, eu adorava levar-te a jantar fora. E eu fiquei sem chão, mas porquê que me queres levar-te a jantar fora? Ai, meu Deus, fazes o narrador, as personagens, tudo seguido. Todas. E depois, imagina, e fazes, este caso, este último livro que fiz, que é o Romance de Verão, da Emily Henry, que já saiu, entretanto. Eu gravava todas as semanas e fazia sessões de cinco horas, que é super cansativo, para a voz e fisicamente estás sentada na mesma posição com o livro. Não tinha forma de ouvir as personagens, as vozes das personagens. Tens alguém contigo que diz que ficou bem ou ficou mal ou és tu que estás a avaliar-te? Não, tenho editora que está a seguir o texto, só para ver se eu não me engano. E imagina, depois aparece-me a velha número 7. E a velha número 7 eu fiz há três semanas. E não faço a mínima ideia como é que era a voz. E não tenho forma de ouvir. Então, arranjei aqui um mecanismo que foi, isto foi a primeira vez que eu fiz audiobook. Sim. E então, eu tive que arranjar estes mecanismos para me conseguir defender. A cada personagem, eu associo uma pessoa que eu conheço. Tipo, ok, este é o meu tio não sei o quê. Que é para não te esquecer. E então, e vou buscar aquela voz. Ok, esta velhota é a minha vizinha. Então, a minha vizinha se fala assim, se calhar então esta é a voz da velhota. E cada vez que aparece a velha número 7, já sei que é a minha vizinha. Estou curiosa até para ouvir o audiobook, porque é difícil depois não ir muito para o boneco, porque senão são desenhos animados, não é? E também não queres que seja uma coisa cansativa. Sim, eu penso, se não tira o romance de quem está a ler um livro, não é? De ler. Não sei, leiam e depois digam. Leiam ou não? Ouçam. Ouçam e depois digam-me qualquer coisa, porque eu também não sei. Porque o meu marido é super fã de audiobooks. É muito prático. É muito prático. É uma coisa que eu também gosto muito. Mas os documentários gostam mais. E para nossos dias, hoje em dia, é mais simples. Sim, parece que tens de estar sempre a consumir qualquer coisa, porque senão eu sinto isto. Agora menos, mas nem estou a produzir, nem estou a aprender nada. Estou aqui em viagem, duas horas de viagem. E não faço nada. Eu adoro ir em silêncio. Não sei se é por ter filhos. Eu gosto. Estou a precisar de ir fazer uma viagem de carro. Mas eu, na caravana, por exemplo, o meu namorado é mais da música. Sempre com música no carro. Eu gosto muito de podcast. Ah, e tens namorado. O teu namorado às vezes vai contigo na caravana. Claro, claro. Sim, sim, sim. Olha, foi só falar da parte de solidariedade, que eu fiquei super curiosa. E como é que isso se processou? Quando é que foi? O que é que fizeste? Então, eu sempre estive ligada ao voluntariado, desde sempre, porque os meus pais sempre foram pessoas também muito ligadas à comunidade, em diferentes associações, organizações. E eu comecei em Alcobaça, numa organização que é o Rotaract, que é o programa de jovens do Rotary International, que é uma organização internacional. E o objetivo do Rotaract é desenvolver competências de liderança nos jovens através do serviço à comunidade. Portanto, juntam um grupo, são jovens. Nós organizamos como se fôssemos uma empresa, temos o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, relações públicas, e depois, dentro da nossa comunidade, a ideia é conseguir desenvolver projetos consoante as necessidades da comunidade. E isso foi muito bom porque me obriga a trabalhar em grupo com pessoas que são muito diferentes de mim, a desenvolvermos uma série de capacidades e a desenrascar-nos sozinhos, termos reuniões com a Câmara, com organizações, termos que arranjar fundos para fazer coisas, ideias nossas, até conseguir pôr em prática as nossas ideias. Sim, isso é um grande curso. É um ótimo, são muito boas competências para jovens. E, portanto, há desde miúdos até aos 18 anos. E eu fazia parte deste grupo, depois quando vim para Lisboa, criei um, cá em Lisboa, um clube, chamam-se clubes, existem em todas as cidades, quase todas as cidades do mundo. E, enquanto estava lá, depois fui eleita representante, que é o cargo máximo disto em Portugal, há dois só. Tu também, quando te metes, é logo para seres número um em tudo. Ah! É na audição, é no... Mas, e por acaso, não me considero uma pessoa muito ambiciosa, tipo, ter que chegar... Acontece, isto é natural em mim. É natural em mim, porque... Não, porque te entregas... A líder, a líder que há em mim, acaba por... Eu até fui empurrada para isto, eu não queria... Tinha muita gente a dizer, experimenta, tu tens estas capacidades para conseguir... E foi uma boa experiência. E durante esse ano em que eu fui representante, nós tínhamos um projeto em que ajudávamos... Tínhamos um projeto, sim, cá em Lisboa, em que enviávamos dinheiro e material escolar para um projeto no Cânia. E havia muitas coisas no projeto que me intrigavam, nomeadamente a quantidade de dinheiro que nós enviávamos para uma favela tão subdesenvolvida. Porque é que um ano de estudos, as propinas de uma criança custam 1.500 euros lá, numa escola secundária, quando cai... Porque o dinheiro não chega lá todo, não é? Então eu queria descobrir porquê e decidi ir para lá. Então fui sozinha e fiquei dois meses neste projeto. Descobri coisas que corriam bem, descobri coisas que corriam mal, percebi como é que as coisas funcionavam lá. Aprendi uma grande lição que é, não vale a pena ir para lá com os nossos valores ocidentais de brancos, achar que nós é que sabemos como é que se educam crianças, como é que as coisas se fazem. Porque temos que aprender primeiro como é que as coisas se fazem lá, porque há um histórico, há uma cultura. Certo, às vezes tentamos impor segundo os nossos olhos e depois não funciona. Sim, para mim não se educam crianças com violência, mas também não posso chegar lá de repente e querer mudar tudo. Foi muito difícil eu ter que encaixar uma série de coisas e perceber que eu também tenho que aprender primeiro. E imagina, eu queria chegar lá e queria criar um grupo de teatro. Achei que eles precisavam de um grupo de teatro na favela. É uma favela que é a Kibera, que é a maior favela da África Oriental, tem 5 milhões de habitantes, são até os últimos censos e na verdade eu já lá, a última vez que fui foi em 2016, 16. Ah, então já voltaste mais do que uma vez. Sim, fui duas vezes e estamos a falar de um choque fenomenal, eu nunca tinha visto nada assim. Primeiro, eu nem sequer pesquisei nada na internet, eu não sabia para onde é que ia, estamos a falar de uma favela. Ah, é a tua mãe outra vez, não é? Não tem água canalizada, não está eletrificada, não tem saneamento básico, as casas são barracas, famílias inteiras com 10 e 11 filhos em que dormem todos juntos, o pai com a madrasta, com a tia, com as crianças, faz com que haja imensa promiscuidade sexual, abusos, mulheres que não são valorizadas, a opinião das mulheres e das crianças vale ainda menos do que os animais, crianças que morrem porque há uma falta de cuidados básicos, de saúde, é o fim do mundo. E, portanto, para mim foi um grande choque e eu tive muito tempo a adaptar-me a tentar perceber, primeiro, o que é que eu posso fazer enquanto lá estou, mas mais do que isso, o que é que nós podemos fazer a partir de cá? Porque, claro que eles não precisam de um clube de teatro, ninguém precisa estar em contacto com as suas emoções e fazer exercícios, não. Eles precisam de carinho e precisam de aprender, precisam de aprender coisas, educação, educação é a base de tudo. Mas depois também foi muito frustrante porque se as entidades públicas competentes e responsáveis por isto, pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico, se não fazem nada e não fazem nada porque a solidariedade é um negócio também. O governo do Quénia não lhes interessa minimamente que isto acabe porque o governo do Quénia ganha imenso com as ONGs que lá estão. A Cáritas, a Cruz Vermelha, o Micef, eles estão no terreno há décadas, há décadas e as coisas continuam todas na mesma. Porta sim, porta não daquela favela, é uma ONG. A solidariedade é muito lucrativa. Quer dizer, estão melhores, as coisas estão melhores do que antigamente, porque pelo menos não há mais gente. Sim, mas proporcionalmente... Continua assim, continua uma desgraça. O filme, o Fiel Jardineiro, é filmado lá, no Quibera. Eu vi esse filme quando estava lá e o filme já tinha na altura 15 anos e eu não vi diferença nenhuma. Nenhuma. Há muita gente a fazer coisas incríveis, nomeadamente este projeto para onde eu fui, que é o projeto de uma portuguesa que é o From Quibera We'd Love. Independentemente da maneira como o projeto é gerido ou não. Aquilo que a Marta faz é uma missão super nobre. Depois eu acabei por me juntar a um outro projeto da Diana Vasconcelos, que já não está lá, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, que é o Aire e Voltar. Ela agora já está cá em Portugal. Mas é muito difícil lutar lá porque a corrupção é uma moeda de troca para tudo. porque eles nem sequer conseguem conceber, as crianças, esta lógica que nós temos cá no Ocidente que é, tu tens que estudar, trabalhar, seres honestos para teres um bom emprego, para conseguires chegar aqui, para conseguires dar uma boa vida aos teus filhos, para ir subindo esta escadinha. Lá não há esta escadinha, porque tudo aquilo que eles veem é gerações anteriores. Eles têm filhos para trabalharem, não é? Mas não saem do mesmo sítio. Então, porquê é que eu vou ser honesto e não vou roubar se isto não levou o meu pai a lado nenhum e se nós vamos continuar aqui? Ou seja, não há uma luz ao fundo do túnel, não é? Agora começa a haver com estes projetos internacionais, conseguir pagar os estudos às crianças e conseguir tirá-las de lá e aos poucos e poucos começa a haver isso, mas é uma disparidade brutal, brutal e infelizmente isto devia ser uma responsabilidade deles, devia ser uma responsabilidade das entidades de lá e não é, eles descartam-se enquanto houver organizações como estas que eu já falei que estão dispostas a fazer isto, porquê é que o governo se vai preocupar? E também não interessa a um governo toda a gente ser rica. Nem sair da ignorância. Sim, exato. Olha, e vais voltar? Vais sempre estar ligada a isso? Como é que... Não, isto foi... O Kenya fez-me pensar em muitas coisas e eu depois voltei e ainda fiquei algum tempo a fazer voluntariado cá, ligada a esta organização e depois atingi os 30 anos, que era a meta para estar nesta organização, então saí e agora faço... Mais perto. Sim, eu acho que há esta ideia de, ai, assim, fazer voluntariado. Tem que dar a vontade para ela. E não é preciso, não é preciso. Estou sempre a dizer isto. Às vezes é só perceber o que é que é a nossa vizinha da frente. Precisa. Se calhar a vizinha da frente quer um bocadinho de companhia, precisa de ajuda para levar as compras, quer lhe pagues os medicamentos. Às vezes é só no bairro, não é preciso ir para fora para fazer nada. É aqui. Sim, muda a tua casa primeiro, não é? Sim, sim. É um mindset de generosidade e empatia pelo outro. Não precisamos de ir para a África. Há imensa gente aqui a precisar de ajuda. Se pudermos ajudar todos, ótimo. Eu sinto que quem tem dinheiro tem o dever de ajudar quem precisa. Eu sinto isso. Então, eu sinto-me, quando me depar com alguém, pessoas do meu círculo que eu sinto que precisam ou que eu posso fazer alguma coisa, aí eu sinto que é a minha obrigação fazer. Mas não é por obrigação, é qualquer coisa que está em mim, não sei, porque também sempre cresci a ver isso e acho que se toda a gente fizesse um bocadinho... No mundo mudava. Era um bocadinho melhor. Pronto, é uma ideia super utópica, mas... Não acho. Mas acho que é possível, acho que é perfeitamente... É uma coisa qualquer, é se quiseres mudar o mundo, vai para casa e muda a tua família. Ou muda a tua vida. Sim, é uma coisa qualquer. Eu acho que isso é um grande dilema, não é? Porque às vezes somos todos, ah, para fora e vamos, não sei o quê, e depois à nossa volta, não estamos a ver. Sim, o voluntariado e a generosidade, a solidariedade é um mindset. Não é preciso ir para longe e fazer grandes gestos e muito menos demonstração daquilo que estamos a fazer. Portanto, eu hoje em dia faço aquilo que posso. Colaboro com organizações, com ajudo de pessoas, não é isso. Olha, onde é que vais-te meter agora de caravana para ir a... Olha, eu já fui... Agora não vais, porque agora vais de outubro e acabou, não é? Agora não vou, eu já fiz, fiz as minhas férias. 5 de outubro já estás em cena? 5 de outubro já estou em ensaios. Agora, isto tem sido assim um processo muito longo, porque é um monólogo, é um monólogo que eu escrevi. Vai estar sozinha? Isso que eu... Onde é que vai estar? Vamos estrear em Algés, no Teatro Maria Amélio Recolasso, Teatro Amélio Recolasso, não Maria, e vamos para a Algés e depois vamos para a Malaposta e depois tenho mais duas datas. Como eu estou um bocado sozinha, escrevi, ensinei, vou representar, não tenho produtora, então eu tive que deixar a parte da produção para trás, portanto, neste momento eu estou focada na parte criativa e não consigo estar ao computador a arranjar datas e não sei o quê, então tenho 4 sítios para já e a minha ideia depois de estrear o espetáculo que as pessoas queiram comprar o espetáculo e que eu possa ir a outras salas fazê-lo. Portanto, depois vou a Faro e vou para a Escola de Mulheres, ali no Saldanha. O que até é bom, eu tenho neste momento marcadas 16 apresentações. hoje em dia, infelizmente, em Portugal, ensaia-se durante 2 ou 3 meses para fazer 3 ou 4 espetáculos. Eu sei, eu fico chocada com isso, nunca pensei na vida, achei que as peças estavam meses e meses, mas não. Algumas sim, algumas sim, as grandes produções, teatros nacionais e assim estão e fazem digressões, mas é muito triste porque não há dinheiro, não há dinheiro, não compensa. Ainda agora, levamos uma razia gigantesca, os artistas todos, com os apoios da DG Artes, do Ministério da Cultura, o orçamento de Estado continua a alocar só 0,43% do orçamento de Estado à cultura, que não é nada, são 5 milhões, 5 milhões não dá para fazermos nada num ano, não é? E fazemos. E eu na outra dia estava a dizer isto que é, se nós, artistas, fôssemos trabalhadores de uma fábrica e se o chefe dissesse, não há dinheiro, os trabalhadores não apareciam no dia seguinte, mas nós, como somos artistas e porque vivemos disto e porque precisamos disto, nós aparecemos no dia seguinte e fazemos na mesma e não se calhar não fazemos com 10, fazemos com 2 e fazemos e se calhar pagamos para trabalhar e estamos lá porque precisamos disto e isto é, só acontece nesta profissão. Então enquanto o dono da fábrica vir, então os trabalhadores continuam a ouvir, então não lhes pagam, então em vez de lhes pagar os 10 que eles queriam, então pago-lhes um, eles vêm na mesma, não é? Certo. Portanto, isto é um ciclo e é um bocado um presente envenenado esta coisa de ser artista porque todos os atores que eu conheço já tiveram esta coisa de, olha, adorava que fizesse este projeto, não sei o quê, é pá, não há dinheiro, mas... Sim. E tens que ponderar todas as variáveis aqui, que é dinheiro, pá, às vezes se calhar não vais ganhar muito dinheiro. Agora, mas vais fazer, mas depois... Mas isto vai dar uma realização do caraças. E as pessoas com quem vais trabalhar são incríveis, são. E depois se calhar tens que fazer outras coisas que não gostas tanto. Sim, mas isto também... E que te dá mais dinheiro, para depois poderes jogar com isto. Claro. Isso é muito giro durante um tempo de vida, depois quando tu começas a ser mais crescido e ter contas para pagar e não sei o quê, é muito mais difícil. Claro. E finhos, e quando as prioridades se começam a inverter, então aí vais ter que pensar duas vezes. Exato. É muito complicado. Mas não vamos acabar assim, desta forma triste, para não? Ah não, upa-lupa para cima. Upa-lupa, vamos falar italiano e vamos tudo isso. Espera, então para onde é que vai a tua... Como é que ela se chama? Lorenza. A Lorenza, desculpa. Onde vai... Quais são os planos da Lorenza? Olha, minha Lorenzita... Depois da peça. Eu quero... Eu ando com muitas saudades de dia já sozinha, outra vez. Sabe o que é que tu fazias? Faz uma... Eu dou sempre ideias aqui no meu coiso. Faz um espetáculo itinerante. Itinerante na tua Lorenza. E vais. Já existe isso, chama-se a Carripana. É um projeto do João de Brito, do Lama. Eles fazem isso. Não tive uma ideia genial. Aliás, já não é... Ele também não é o único, mas... Sim. Eu gosto muito dele, ele é de Faro e vai fazendo isto assim pelo país inteiro. Mas para uma peça tu e Lorenzão? Posso, posso, posso perfeitamente. Aliás, este monólogo que eu estou a fazer só não pode ser feito assim porque tem uma série de dispositivos cénicos que eu preciso mesmo que isto seja num teatro. Mas já viste, é tão giro. E podias chegar a tanta gente e pessoas tão diferentes e que se calhar não têm ali tanta coisa. Também pode ser uma coisa a pensar. Desculpa. Ou fazer só o... Para o ar-de-conto. Sim. Não é? Então não é, é giríssimo. Sim, sim. Com a tua voz podes fazer um monte de coisas, afinal. Ah, um monte de coisas. É ilimitado o teu talento. Mas eu gosto quando vou nela não pensar em trabalho. Pois. E é mesmo para estar ali. Estar, fazer o meu yoga, dormir, fazer a minha comida, ir à praia. Então qual é o próximo destino da Larenta? Ai, não sei. Eu gostava muito este fim de semana, o que passou e este agora é alargado, o feriado. Não vamos dizer quando é que nós estamos, porque nós estamos em outubro. Mas essa é a parte boa que eu tenho em casa, portanto é agarrar nela a qualquer momento e vou sem destino, olha, aprece-me parar aqui e paro. O próximo. Eu gostava muito, muito, muito depois de estrear, ir fazer assim uma viagenzinha sozinha. Há muito tempo que eu estou para viajar sozinha outra vez. A última, tipo, sozinha, sozinha, assim a mais longa foi a América do Sul, sozinha. E eu estou com muitas saudades. Mas isso foi um ano, nunca mais vou conseguir, acho eu, parar um ano inteiro para andar a viajar. Não falámos dessa experiência, tens que voltar depois. Acabar a próxima. Exato. Não sei, tem aí um Ásia em vista, mas para já com a caravana, como a tenho à porta de casa, sinto que vou deixar essas viagens de avião para mais logo e agora usar a carrinha. Se tiverem dicas e destinos cá em Portugal, digam. Olha, manda, escrevam aqui no YouTube ou vão lá. No Instagram também mostra, não é? Sim, sim, sim. Diana Nicolau. Sim, estou lá, venham dar-me dicas de sítios. Por acaso eu tenho uma comunidade fixe de malta também das vanes e estamos sempre a Me ajudam imenso, não é? É muito engraçado isso. Sim, mas se tiverem assim dicas, venham lá e digam-me. Olha, adorei ter-te cá mesmo. Não, obrigada. Não sei se trouxeste-me alguma coisa, que eu sei. Então, trouxe-te para tu pôres aqui na tua caravana. Isto é, é um filhote de uma... Eu adoro plantas, eu tenho a minha casa cheia de plantas, o meu namorado já não pode ter plantas lá em casa. Eu tive, mas depois deixei de ter. Porquê? Porque eu tinha mais tempo na pandemia e depois com três filhos. Ah, pois não dá, não é? Quando entrou a pandemia e eu já não conseguia, era filhos, era plantas, era cão, era tudo misturado e já estava tipo muito maluca. Olha, eu não tenho cão, não tenho filhos, tenho plantas, não é? Para isso. Então trouxe-te um baby, deixa-o aqui para ele crescer raízes, isto é uma epiprenum aéreo, que é uma gigóia e é das mais bonitas que eu tenho lá em casa, ela está gigante na minha cozinha. Eu adoro essas que têm um bocadinho de branco, são assim mais... Sim, aqui é raras, não é? Essa aqui para trás está um bocadinho coisa. Mas olha, é com muito amor. És muito querida, adoro. É o amor que eu te deixo aqui, para tu deixares na tua caravana ou... Obrigada, depois quando ela cria a raiz já dá para plantar, não é? Deixa-me pô-la aqui já na janela. Espera aí, deixa-me só mostrar, olha. Estão a ver? Muito linda, é uma epiprenum aéreo, aprendi. Eu chamava isto epiprenum aéreo. É epiprenum aéreo, vou deixá-la aqui assim. Certo. Pronto, já está. Olha, adorei ter-te cá mesmo. Também gostei de ver. Muitas viagens, uma estreia, break a leg, não sei como é que se diz a palavra merda. Muita merda. Muita merda, sozinha. Sabes porquê que se diz muita merda? Não. Vou-vos explicar. Porque antigamente, quando havia espetáculos, as pessoas iam de carroça, não é? Certo. Quando o espetáculo era muito, muito bom, os cavalos ficavam à entrada do teatro. Cagavam aquilo tudo. O espetáculo era muito bom, as pessoas ficavam muito tempo a aplaudir e ia muita gente. Quanto mais gente, mais carroças, mais cavalos, mais cocó à porta do teatro. Portanto, isso significava que o espetáculo era bom. Então é isso que se deseja. Muita merda. Ai, que giro. Muita merda, muito público, muita gente. Muita caravana. Eu não sei viver sem esta caravana, porque eu aprendo todos os dias. Portanto, podem desejar muita merda, não é uma ageneira. Exato. Desejem muita merda de cavalo. É sucesso. É estrumo, é estrumo. Obrigada. Obrigada, adorei ter-te cá. Foi bom, ainda bem. Muita merda e muitas viagens e tudo bom. Tudo bom para ti também. Beijinhos. Boa semana. Tchau.